Música Decorreu dia 7 de dezembro no Colégio Dom Diogo de Sousa a apresentação do livro Até Ser Dia, uma coletânea de poemas da autoria de Hélder Martins. Muitos foram os que marcaram presença neste evento, onde foram ainda declamados alguns poemas presentes no livro Tertúlia Filosófica e ainda Música. Chegaste-me em cima, eu sabia que virias. Amanheci esperando que chegasses, assim irrevoada e triste. As flores que te deixei não eram flores, eram um sonho antigo e recorrente de uma primavera que não se cumpria. Pus nelas o sorriso e a alegria que os meus olhos tristes e cansados não conseguiram dar-te antes do tempo. Não sei se sentiste o perfume das flores que nunca pude dar-te. Não sei se sentiste as carícias e a ternura que a vida me roubou no desejar-te. Na qualidade direta do Colégio Dom Deuco de Sousa, é para nós uma alegria grande receber a apresentação do livro do arquiteto Hélder Até Ser Dia. Primeiro porque ele está ligado à casa, ele trabalhou cá como prefeito e depois como amigo é de facto uma alegria ver surgir o primeiro livro de poesia. Esperemos que não seja apenas este, mas aquilo que ele tem produzido e que é muito e de qualidade veja a luz do dia, porque vale a pena de facto um autor com profundidade, com sentimento. A poesia manifesta esse sentimento e sentimos-nos orgulhosos em receber de facto esta apresentação porque é de facto o primeiro livro e ele merece pela qualidade da produção poética e pela qualidade da pessoa. Originário de Vila Nova Ferral de Sangue Barrosão, o autor confessa que a paixão pela escrita surgiu desde muito cedo. Contudo, apenas nos últimos anos esse gosto tomou forma, materializando-se agora num primeiro livro de poesia. Isto é já desde os 16 anos, embora eu fui escrevendo sempre ao longo da vida, mas sobretudo nos últimos 7, 8 anos é que comecei a escrever mais. Poesia fui escrevendo sempre, agora comecei há cerca de 3 anos a escrever outras coisas, contos, romance, possivelmente no início, meio do próximo ano deve ser um romance sobre Pitões das Júnias e tenho alguns contos, histórias para crianças, se é agora, com o tempo vai começar a sair. É a primeira vez que eu estou a ver os poemas, o que eu vou ver os poemas dele. Mas ele tem jeito para estas coisas. Conheci esta faceta dos cantos. Às vezes ele mandava uns poemazinhos engraçados, muito bonito. Sobre o livro apresentado, o autor dá-nos uma breve ressalva do que podemos encontrar neste repertório agora publicado. Até Ser Dia é uma, no fundo, não é um livro que tenha sido feito de princípio a fim, é uma coletânea dos vários tipos de temáticas dos muitos poemas que eu tenho. Possivelmente depois saíram livros temáticos, mas este é um apanhado das coisas, dos assuntos que eu mais trato nos poemas. Portanto, tem uma variedade bastante grande de poemas e, fundamentalmente, é para dar uma ideia das coisas que eu escrevo. Tem poemas de amor, tem poemas sobre a própria criação poética, tem poemas de dor, de dúvida existencial. Portanto, tem uma variedade muito grande de assuntos. E o que é que espera deste livro? Eu espero que as pessoas gostem e que siram para alguma coisa, que é por isso que a gente escreve. Fundamentalmente é isso. Não, não cabe. Só espero que os meus amigos gostem, que estejam aqui reunidos e que eles apreciem o que eu escrevo e que aproveitem alguma coisa do que eu digo. Façamos de conta também que isto é a caverna de Platão. A caverna, o mito da caverna de Platão. Ele é o élder é filósofo, estamos dentro do poeta filósofo e arquiteto, que estudou muito bem a filosofia grega, a ponto de se ter deixado influenciar pelo platonismo. José Machado, um dos oradores nesta apresentação, chama a atenção do leitor para as temáticas e concepção filosófica do livro ali apresentado. Vou focar três ou quatro dimensões que ajudarão certamente o leitor a perceber-se do valor, da importância e do interesse que pode ter este livro. Élder Martins escreveu um livro de poesia que acumula as suas produções até ao momento. Uma das linhas essenciais deste livro é a sua concepção idealista, digamos até platónica em termos filosóficos, dos valores, do ideal, de uma natureza e de uma humanidade e de uma idealização do homem, do amor, essencialmente, acima de todos os problemas, de todos os conflitos. Depois dá-se conta progressivamente que a realidade não é assim, que a realidade tem problemas, tem frustrações, tem impotências, tem também tentativas de superação das crises, tem arritmias, tem conflitos gravíssimos, tem personalidades que se manifestam num campo, tem personalidades que se manifestam no outro, tem impasses, tem problemas emocionais, problemas cognitivos, enfim, tem toda a parafernália daquilo a que chamamos o mal. O mal existe. Portanto, ele parte de uma concepção do bem, depois verifica uma contínua aceleração das dificuldades, dos problemas, das áreas do humano que são carentes de qualquer coisa, que têm falhas, têm culpas, têm problemas e finalmente tenta superar, tenta criar um halo de esperança e daí o título que se justifica até ser dia. Pode ser que um dia as coisas mudem e voltemos a essa idealização com que se começou. Sobre o autor, eu conheço há pouco tempo o autor, sei que ele andou a estudar também numa instituição em que eu estudei, é mais novo do que eu, é filósofo, estudou filosofia, é também arquiteto, faz arquitetura, portanto é uma personalidade que de certa forma atrai, tem aqui qualquer coisa que fascina as pessoas e que é tema de curiosidade, digamos, bom rapaz. Muitos amigos tiveram presentes, entre os quais Sebastião 40, que se mostrou bastante satisfeito com esta mostra de talento e amor às letras por parte do amigo. Olha, eu conheço o arquiteto Welder há uns anos, de facto tenho o privilégio de o ter como amigo, encontramos-nos com alguma regularidade anualmente. Esta é seguramente uma boa surpresa, é a sua dedicação, ou seja, esta espécie de amor e neste caso às letras, no caso concreto à poesia, e para mim é um privilégio conhecer-lhe esta faceta mais profundamente, porque de uma forma geral, o arquiteto Welder no dia-a-dia não é muito efusivo, de resto, na sequência das palavras que proferiu-a quando agora dá a apresentação do livro. É uma lisonja para mim poder contar com o Welder como amigo e naturalmente poder continuar também a privilegiá-la como amigo, pés embora, infelizmente os amigos não se vejam tantas vezes quantas as necessárias. e é obviamente tudo, e desejar obviamente que este seja o primeiro, na verdade, de muitos livros que não fiquem na gaveta, mas que pelo contrário, possam surgir, sobretudo para que também crie mais amigos, mais leitores e porque obviamente também a poesia dela possa ser divulgada e apreciada também. O Colégio Dom Diogo de Sousa em Braga acolheu dia 7 de dezembro a apresentação do livro Até Ser Dia de Hélder Martins, uma cadência de poemas que refletem uma concepção idealista e filosófica dos valores e da condição humana, uma apresentação que contou com a participação de vários convidados que desta forma envolveram o público num ambiente muito especial. Música Música Se um dia eu te pedir que não me acordes pela manhã, não fiques triste, não faças conjeto Música Diz apenas que sim, com um sorriso, sou eu, a querer guardar na minha pele o calor do teu corpo e o teu cheiro, o perfume de um amor que não posso perder. Música Se um dia eu te pedir que não me acordes pela manhã, não fiques triste, não faças-te abrumas, consente-me um sorriso de radeiro, sou eu, a querer ficar aconchegado a ti, sou eu, a desejar-te por inteiro. Música Música